O que a gente aprende? Que quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o valor dos títulos cai. Por quê? Se o Banco Central aumenta a remuneração do título, o valor de face do título cai. Se ele reduz a taxa de juros, aumenta. Então, quando o Banco Central reduz a taxa de juros, se o título é pré-fixado, eu já acordei com você que a taxa vai ser 2% e está pré-fixado. Não vai mudar se o Banco Central mudar o juro. Então, se o Banco Central baixa o juro para zero e eu acordei com você 2%, ao baixar os juros eu gerei um efeito riqueza. As pessoas que detêm esse título ficam mais ricas. No Brasil acontece exatamente o oposto. Por quê? Porque quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, como metade da dívida está atrelada a Selic, quem detém uma LFT, que é um título atrelado a Selic, fica mais rico. Então, gera-se um efeito renda para os detentores de títulos que vai justamente na direção oposta daquela que o Banco Central quer direcionar a política monetária quando ele aumenta o juro. Por quê? Porque quando ele aumenta a taxa de juros, ele quer que a inflação seja controlada, encarecendo o crédito. Só que quando ele aumenta a taxa de juros e tem um monte de gente com LFTs na mão, as pessoas ficam mais ricas e aí ele acaba tendo que deixar a Selic mais alta do que precisaria para contrapor esse efeito renda que ele próprio gerou num contexto de títulos indexados à Selic. Isso é uma particularidade nossa. Não vai mudar do dia para a noite, porque para acabar com todos esses títulos selicados, atrelados à taxa de juros, esses títulos pós-fixados, vai precisar de um desmame, vai precisar de tempo para fazer isso. E as operações compromissadas, que hoje representam um montante muito grande, comparável até maior que o das LFTs, elas também precisariam ter uma mudança na sua remuneração, porque elas também caminham com a Selic. Então essa é uma questão importante quando a gente vai olhar para o caso brasileiro especificamente, esse efeito contágio que existe entre a política monetária e a política fiscal. A segunda perna do TRIPEC é a responsabilidade fiscal. A ideia é que com meta para o resultado primário, e agora também o teto de gastos, mas em 1999 era só a meta de primário, você pudesse garantir que os juros fossem caindo bastante ao longo do tempo, na presença de um governo que reduzisse as pressões que ele exercia sobre a demanda. Essa era a lógica. Agora, não há uma ancoragem em termos de dívida, porque na Constituição Federal, artigo 52, salvo engano, há a fixação da possibilidade de se criar um limite para a dívida, que é a iniciativa do Presidente da República. Houve uma mensagem presidencial em 2001, no final do governo do FHC, o relator era o senador Romero Juca. Por incrível que pareça, desde aquela época, o senador Romero Juca já era líder do governo. E ele enviou essa mensagem presidencial, o Romero Juca relatou, originou dois projetos de resolução do Senado. Um que foi a limitação da dívida dos estados e municípios, hoje você tem limites para a dívida dos estados, e limites para a dívida dos municípios. E o outro projeto de resolução foi arquivado, mas era justamente para fixar limites também para a dívida consolidada da União. Claro que passados quase 20 anos, você poderia modernizar um pouco isso, porque quando a gente olha para a segunda geração de regras fiscais, tem um paper do FMI que é muito interessante, que é a segunda geração de regras fiscais. Ele mostra a evolução dessas regras mais antigas, e o que os países têm feito a partir dessas regras mais antigas. Então, uma das coisas que aconteceu é você não ter mais um limite fixo para a dívida. Ah não, tem que ser 50% do PIB, mas sim um limite tendencial. A Suécia, por exemplo, tem um limite tendencial de dívida, tem uma banda de 5 pontos para cima e 5 pontos para baixo. Tem meta de resultado primário, mas a meta é ajustada pelo ciclo de atividade econômica. Quando a economia vai bem, você pode fazer um pouco menos esforço. Quando a economia vai mal, você consegue ter instrumentos de política contracíclica, aumentar investimento e tal. E tem teto de gastos também. E eu volto àquela minha questão de que o que importa não é só você criar regras, mas é também ter o espírito de cumprir essas regras. O espírito da responsabilidade fiscal ainda não está espalhado na sociedade. Tanto é que as nossas regras são muito similares às da Suécia, mas observem os resultados tão diferentes que a gente obtém com essas regras. Claro que tem aí outras questões. Eu estou aqui mal comparando só para justamente polemizar. Mas o ponto central é que o Brasil precisa começar a harmonizar mais as regras que já existem e que ele já tem previstas na Constituição, nas leis, etc. E que não tem gerado essa tal responsabilidade fiscal. É verdade que durante um bom tempo a gente conseguiu reduzir a dívida líquida, como eu já mencionei. Mas hoje há uma perspectiva de que a dívida ainda vai crescer até 2026. No cenário da Instituição Fiscal Independente, por exemplo, ela cresce até 85,5% do PIB em 2026. E o próprio governo projeta também crescimento da dívida por alguns anos até que ela volte a se estabilizar. Porque nós erramos a mão aqui na política de resultado primário. O resultado primário piorou demais, seja pela receita, o que tem a ver com a economia, o desempenho do PIB, seja pelo avanço da despesa, que foi quase que monotonicamente crescente, independentemente do ciclo de atividade. Só agora um pouco de alguns gráficos para mostrar um pouco para vocês como é que a gente avalia os efeitos da política fiscal. Então, para quem já fez curso de economia ou administração, passou por alguma vez por esse gráfico. Que é o chamado modelo ISLM. Eu vou falar de forma simplificada, né? Nesse eixo aqui você tem a taxa de juros, que é a taxa que o Banco Central fixa. E aqui tem a economia, que é o Y aqui, é o PIB. Então, nesse gráfico, eu tenho essa curva ascendente aqui, que é a L e M. Essa curva representa o lugar geométrico de todos os equilíbrios possíveis no mercado monetário, no mercado de moeda. E essa curva aqui, que ela cai conforme o juros é mais baixo, é a curva ISLM. Então, quanto menor os juros, maior o PIB. Está vendo? Tem uma relação negativa. Quanto maior os juros, maior a L e M. Eu estou falando de moeda, se o juro é muito alto, as pessoas põem o dinheiro em títulos públicos e ficam com menos dinheiro na mão. Mas, quando eu faço o equilíbrio dessas duas curvas, eu tenho qual é a taxa de equilíbrio dessa economia. Agora, o que faz essa curva IS, que representa todos os equilíbrios possíveis no mercado de bens e serviços? Imagine a oferta e demanda de todos os bens e serviços que são produzidos na economia, representados em cada ponto dessa linha aqui. Quanto menor os juros, mais as pessoas vão consumir, vão produzir, vão investir. Quando eu junto essas duas curvas, eu tenho um equilíbrio, vários equilíbrios possíveis. O que faz eu ter o R1 e o Y1 e não o R2 e o Y2? Quando o governo faz uma expansão fiscal, ele gasta mais. Dependendo de como ele financia essa ação expansionista, essas curvas vão se movimentar de uma forma ou de outra. Essa sequência de três slides que eu vou mostrar agora, mostra essas possibilidades. Por exemplo, o caso em que o governo se financia pela emissão de títulos. Se o governo financia tudo emitindo títulos, aqui o mercado de moedas não vai se mexer. Todo o aumento que o governo vai gerar está representado no deslocamento para a direita, aqui da curva IS. Está vendo? O juro aumenta e a economia fica mais dinâmica, aumenta também. Por que a curva inteira IS se desloca para a direita? Porque o governo é o maior consumidor que existe. Se o governo decide aumentar o seu consumo, e aí inclui todos os tipos de política que o governo faz, ele aumenta a demanda da economia, ele consegue estimular o PIB no curto prazo. Só que você fica com uma taxa de juros mais alta. Para financiar esse deslocamento aqui, ele emite títulos públicos. O segundo caso é ele aumentando a carga tributária. Faz o mesmo aumento de gastos que eu fiz lá no primeiro gráfico, só que para financiar esse aumento de gastos ele aumenta as receitas. Ou cria uma CPMF, ou aumenta a alíquota de um imposto. O deslocamento que vai acontecer na IS é menor, está vendo? Por quê? Porque uma parte desse aumento de gastos que ele fez, ele retirou da economia, retirando a renda disponível das pessoas, ao aumentar o imposto. Então o impacto sobre o juro vai ser menor. Porque o governo mesmo gastou e o governo mesmo retirou o dinheiro da sociedade, aumentando a tributação. E finalmente o caso de emissão de moeda. Quando eu faço financiamento com a emissão de moeda, eu também afeto a economia, o Banco Central não mexe nos juros para evitar a inflação, e aí eu fico com uma inflação mais alta, fico com a mesma taxa de juros, e tem um efeito grande na economia. Qual é o problema disso aqui? A gente viu aqui exatamente a representação gráfica daquelas três formas de financiamento que eu mencionei lá no primeiro slide. Emissão de moeda, carga tributária, emissão de moeda, carga tributária e dívida pública. Então, vamos retomar aqui. No primeiro, emissão de títulos. Se eu financiar tudo emitindo títulos, simplesmente eu vou ter um aumento da taxa de juros, para que essa demanda maior por títulos públicos seja atendida. O governo está pressionando a economia, que ele produza um efeito positivo no fígado e no curto prazo. No segundo caso, que é o orçamento equilibrado, financiando essa expansão com aumento de receita. Vai acontecer também algum impacto no juros, mas, ao grosso do efeito que o governo gerou gastando mais, ele retira colocando o imposto. Só que o imposto gera peso morto, gera perda de eficiência. Então, eu tenho algum impacto indireto que faz com que, ainda assim, tenha uma mudançazinha no juros, e o PIB acaba crescendo um pouco menos do que cresceria se eu não tivesse aumentado o imposto. E o terceiro que é financiando com a emissão de moeda, que é quase um exemplo meramente teórico, porque o governo não faz mais isso pelas razões que eu expliquei. Namorar com a inflação é perigoso, porque depois para você trazer de volta, depois você tira a pasta de dente do tubo, para trazer de volta é muito difícil. Mas, teoricamente, é possível. Você desloca a IES, aumenta o gasto, o PIB aumenta, o Banco Central não mexe no juros, então, indiretamente, eu estou deixando que o próprio aumento de inflação que esse consumo adicional do governo vai gerar, acaba financiando esse aumento de despesas. Para quem quiser entender mais dessa parte que eu estou mencionando aqui, é a bibliografia, é o Carme e Soskes, capítulo 6. É um livro muito bom de macroeconomia, o capítulo 6 é especificamente sobre política fiscal. Bom, voltando um pouco aos dados de Brasil, começando a mostrar para vocês os dados concretos, aqui vocês observam o dado de dívida bruta, e logo de cara já tem uma coisa chata, que é o dado do Banco Central Brasileiro não bate com o do FMI. Então, quando você quiser comparar dados de países, você tem que usar essa fonte aqui, não, não é essa aqui, é o Fiscal Monitor, o monitor fiscal do FMI, que é atualizado de seis em seis meses. Em abril, em outubro, sempre tem divulgação da nova edição do Fiscal Monitor. E aí você observa aqui, dívida do Brasil, estava em 60% em 2013, porcentagem do PIB, segundo o FMI, vai para quase 100% do PIB em 2024. Que vai ser praticamente, não o mesmo, mas muito próximo do nível de dívida dos países desenvolvidos. Só que a gente com déficit nominal de 6% do PIB, por conta do juro muito elevado, e do déficit muito primário alto, e os desenvolvidos com déficit nominal só de 2%. Nós estamos nos distanciando cada vez mais dos emergentes. Os emergentes com uma média de 60, caminhando para uma média de 60, e nós caminhando para uma média de 100. O que está por trás da lógica da dívida? A gente já comentou aqui um pouco em termos qualitativos. Essa é a principal coisa, daqui a um ano vocês vão esquecer de tudo o que eu falei, mas guardem esse slide. Essa é a equação de sustentabilidade da dívida pública. Aqui é a variação da dívida. O que é a variação da dívida? É o déficit primário. Então a dívida cresce se eu tiver déficit primário. Essa é a primeira variável. Então vai ter um delta B aqui, mais a zero. Mais a própria dívida, aqui é o estoque da dívida, multiplicado pela taxa real de juros, a diferença entre a taxa real de juros e o crescimento real da economia. Qual que é a lógica disso? Aqui nós não estamos falando das variáveis em nível, nós estamos falando da variação dessas variáveis. Então a variação da dívida é o déficit primário, mais juros menos crescimento, vezes o estoque da dívida. Por quê? Aqui, ó, déficit primário. Se eu abrir esse parênteses aqui, a taxa de juros real vezes a dívida é aquele pagamento de juros que eu tenho todo ano. Então, se esse pagamento for positivo, eu tenho déficit mais o pagamento de juros, vai significar uma variação da dívida positiva. E esse menos gama vezes B é o âmbito de crescimento econômico que ajuda a reduzir a variação da dívida. Por isso que entra com sinal negativo. Todas as variáveis aqui estão em porcentagem do PIB. Por isso que apareceu aqui o crescimento do PIB que naquela equação inicial lá que eu mostrei, no esquema simplificado, as variáveis estavam todas em reais, em termos laminais, sem o PIB aparecendo. Agora o PIB entrou aqui na equação. Então, quanto maior o crescimento do PIB, menor a variação da dívida. Quanto maior a taxa de juros, maior a variação da dívida. Quanto maior o déficit primário, maior a variação da dívida. Então, a arte da política fiscal é fazer com que esse ΔB seja zero. Pelo menos, né? Ou se a dívida for muito alta, esse ΔB aqui tem que ser negativo. Para que a dívida caia em porcentagem do PIB. Isso aqui, na verdade, é uma equação diferencial. Mas a gente pode olhar essa equação diferencial de uma maneira simplificada, como se fosse uma equação de primeiro grau. Então, aqui, lembra? Pode ser linear. Então, aqui, essa diferença, vendo o que que era, pode ser triangular, que é a inclinação dessa reta aqui. Então, quanto maior os juros para o mesmo crescimento, mais esse negócio vai ser inclinado. Se essa diferença aqui for bem baixinha, esse negócio vai ser mais horizontal. Vocês já vão ver por que isso é importante. e aqui é o B, que é o estoque da dívida. Está aqui no eixo X, como se fosse o X. E o ΔB aqui em cima. Então, sem colocar números ainda, que ponto que é esse aqui? Nesse ponto aqui, o ΔB é igual a quanto? Igual a zero. Igual a zero aqui. Aqui é o zero. Então, existe um ponto em que essa reta aqui, ela cruza o eixo X, o B, onde o ΔB é igual a zero. O que eu preciso saber é, dadas as condições de juros reais, crescimento econômico real, e estoque de dívida, qual é o D que eu preciso para que o ΔB seja zero? Então, qual é o déficit primário, o superávit primário que eu preciso ter para que a dívida fique nesse ponto aqui? Porque se a dívida fica nessa região toda aqui, toda essa região aqui, nós estamos na parte de cima do grau, está vendo? Positivo, então quer dizer que o ΔB, a dívida está aumentando. Nessa parte de baixo, é dívida decrescente, significa que a dívida está caindo. Não é que a dívida é negativa, a dívida está caindo. Nós estamos olhando tudo em termos de variação, em pontos percentuais do PIB. Aqui a gente pode fazer algumas situações para exemplificar. O que que essa curva aqui é menos inclinada do que essa aqui? Então, por exemplo, no caso A, quando a dívida está em 40% do PIB ou abaixo, o ΔD menor que zero. Então, vamos pegar o caso A. Nesse caso A, eu tenho um déficit primário de 2% do PIB, tenho uma dívida cruzando o eixo X aqui, ou seja, ΔD igual a zero, quando a dívida é igual a 40, o estoque de dívida, e a diferença de R menos crescimento do PIB, 5%. Por exemplo, pode ser uma taxa real de juros de 10% e um crescimento do PIB de 5%. Vai dar 0,05. É uma reta muito inclinada, é um país que tem uma dificuldade muito grande para se endividar, porque qualquer coisa acima de 40% do PIB, eu já passo na região positiva do gráfico. Então, esse país aqui, que tem essas condições, uma taxa real de juros muito alta em relação ao crescimento, ele não pode ter mais do que 40% do PIB que ele já começa a ter dívida crescente. Agora, olha essa outra situação aqui. No caso B, é o mesmo coeficiente angular, também R menos crescimento do PIB, 0,05. Não mudei. Está vendo que elas são paralelas? Mas o que eu mudei aqui? Eu pus um superávit primário maior, 4%. Aqui aparece com menos, porque lembra que na nossa equação, o D aqui é déficit. Se está negativo, é porque eu estou tendo superávit primário. Por quê? Qual a lógica disso? Porque é a variação de dívida que nós estamos olhando. Variação de dívida. Quando é que a variação de dívida é maior que zero? Quando eu tenho déficit ou superávit? Quando eu tenho déficit primário. Se eu estou gerando déficit primário, a dívida está crescendo. Então, naqueles nossos exemplos, toda vez que eu tiver déficit, aparece positivo. Quando eu tiver superávit, é negativo. Então, do A para o B, a única coisa que mudou foi esse superávit maior, de 2 para 4. Melhorou um pouco a situação, porque em vez de eu estabilizar a dívida com 40, eu consigo estabilizar com 80. só pelo fato de eu ter um superávit primário maior. Agora, olha o caso C. O caso C é o melhor de todos, porque ele tem um R menos crescimento do PIB de 2%. Aqui era 5, agora aqui é 2. Por exemplo, aqui ele está com juros real de 5% e um crescimento do PIB de 3. Isso fez a curva ficar mais deitada. Então, com 200% do PIB, e um superávit primário de 4, eu consigo ter dívida estável. Por que isso é importante? Porque nessa situação aqui, quando eu tenho crescimento maior, juro menor, mesmo com o superávit primário que o país B aqui, eu consigo ter quase 3 vezes mais dívida do que ele, sem que a dívida entre em uma trajetória crescente. Só com a equação e o superávit primário. Isso. Então, toda vez que eu quero analisar a dinâmica da dívida, essa é a equação que importa. É uma equação que relaciona a variação da dívida ao déficit primário, a diferença entre juros e crescimento e o próprio estoque da dívida. Quanto maior o crescimento do PIB e menor o juro, mais fácil estabilizar a dívida. Quanto maior o superávit primário, mais fácil estabilizar a dívida. Agora, o que mais ajuda é o diferencial de juros e crescimento. Por isso que agora, quando o juro está diminuindo bastante, nós estamos com 5, 5,5, e há 3 anos nós estávamos com 14,5% de juros. Então, essa queda de quase 10 pontos na Selic, ela vai fazer a curva do Brasil fazer isso aqui. Vai ficar mais fácil de estabilizar a dívida. Agora, a pergunta central é, será que esse juro fica baixo por quanto tempo? E outra, essa queda dos juros não deve nos levar a dizer o seguinte, então não precisa mais fazer superávit primário. Precisa fazer. Mesmo que o juro real fique mais baixo por mais tempo, você vai precisar fazer superávit primário, mas ele vai ser menor do que precisaria na presença de um juro mais alto. Até porque, quando a economia voltar a crescer um pouco, você volta a ter pressão inflacionária e o juro volta a aumentar. Deu para entender um pouco o conceito disso? Então, a dinâmica da dívida pública depende dessas variáveis. Crescimento do juro, crescimento do PIB, juro real, estoque da dívida e resultado primário. A depender de como, das condições macroeconômicas, juros e PIB, a depender do nível de dívida que você tem e do resultado primário que você tem, é possível ter mais ou menos dívida. Então, quem que é esse país aqui, por exemplo, que tem 200% do PIB? é o Japão. Será que ele está pior do que o Brasil, que tem 80% e já está na parte positiva da curva? Com certeza não, porque como ele tem crescimento maior e juros mais baixos, ele é um bom pagador, ele consegue mostrar capacidade de gerar renda e riqueza. Então, ele pode se dar ao luxo de ter mais dívida, sem que isso o coloque em uma situação de instabilidade, de crescimento sistemático da dívida. No curso que eu dou no mestrado profissional, a gente faz alguns exercícios em cima disso e depois eu peço também para os alunos, num trabalhinho que a gente dá, para fazer a mesma equação, se fosse para o caso da dívida líquida. Você que estava no curso viu isso. Então, essa é a coisa mais importante, a equação de sustentabilidade da dívida.